Cadê a comida que vocês estavam comendo? Acabou, cara. Acabou, cara. Acabou, cara. Cia Paulo, ele hoje tá, ó, de calça. Gê, eu não tô bebendo nada. Hoje eu só tô de refrigerante. Eu tô gospel. Day Eve, ele tá ali. Hoje é aniversário de Sidmar. Cadê o aniversariante aqui, ó? Esse é o aniversariante. Grava aí, pergunte ao Sidmar. E o que hoje é o Sidmar pra gente? Que batida é essa aí? Hoje eu tô gospel. Filmei, hein? Galera, hoje a gente tá falando de Sidmar. Hoje eu tô gospel. Eu tô bebendo e refrigerante. O Sidmar tá fazendo uma batida. E quero ver hoje, tadinho. Viu na cara dele, tá vendo? Tchau. Tchau.